Boa noite pessoal, tudo bem? Com o posicionamento do presidente Bolsonaro nesta noite, alguns grupos já estão querendo pular fora do barco, né? Sobre essa questão do coronga, o risco de contaminação dessa terrível praga pelo Brasil. Pois bem, o presidente deu o posicionamento dele, julgo até responsável pela situação, ele não pode incitar a manifestação de fato pra depois não colocarem na conta dele se acontecer algo pior. Só que daí eu vou pegar num ponto dos grupos que querem cair fora da manifestação de domingo. Entenda uma coisa, a informação é a nossa maior arma. Isso é fato. Por que eu falo isso? Hoje teve Grenal, né? Inclusive deu até treta no Grenal, né? Inter e Grêmio sempre tem treta. Estava num estádio cheio de torcedores, né? Amanhã você vai sair pra rua, trabalhar, pra escola, seja lá o que você for, você vai estar exposto ao vírus. Ou qualquer outro tipo de coisa. Qualquer tipo de adversidade. Porque ao redor de nós só tem vírus e bactéria. Então não vai ser no domingo você indo na manifestação, né? Seguindo a narrativa aí de alguns, como até a própria Tucaína Pascual, que você vai pegar o coronga. Não adianta. Não adianta. Então, fique em casa, se você acha que é arriscado pra manifestação. Por que você já não falte ao trabalho, falte à escola? Não saia de casa mais. Porque é mais fácil você pegar num ônibus, na repartição pública, ou em qualquer outro local do que ao ar livre. Ou você vai ficar juntinho ali, tipo, menos de um metro da pessoa? Você vai estar ali, vai dar um beijo na pessoa, vai cheirar o cangote dela? Não. Você vai ali pra fazer a manifestação. Mas você não precisa estar em cima da pessoa. Então, vejamos que alguns grupos querem até tirar o deles da reta, porque caso a mulher adoecer, eles têm medo de serem responsabilizados, até judicialmente. Mas eu acho que tem que ir sim. Porque se for um medo generalizado por causa do coronga, então nem saia de casa mais. Meu amigo, não sai mais de casa, não. Fica trancadinho, faz igual o Ezra Sprat falou. É complicado. Pegue as pedaços de ripa. Tranca a janela, né? Ou qualquer outro tipo de absurdo que esse lunático fala. E aí? É isso que eu pergunto, né? É uma coisa bastante complicada. Então, eu acredito e eu defendo que a gente tenha que ir sim na manifestação. Não sei se a manifestação da minha cidade está de pé. De qualquer forma, eu vou comparecer ao local mesmo sim. Vou tentar entrar em contato com o cara que está encabeçando essa manifestação, ver se ele não vai mijar pra trás. Vou falar com umas pessoas aqui da minha cidade, que são apoiadoras, querem mandar uma manifestação. Vamos ver o posicionamento delas. Mas eu afirmo que eu vou estar no local. Ou, inclusive, ver se eu posso fazer live. Se o meu pacote de internet vai permitir isso. O meu próprio 4G vai permitir isso. Mas eu quero até abrir live pra mostrar. Porque eu acho que essa histeria está tomando uma coisa fora de proporção. Agora, olha o curioso. Fechou o metrô? Fechou o serviço de ônibus? Está fechando escola? Está fechando qualquer tipo de coisa? Não estão cancelando nem futebol aqui no Brasil. Cancelaram a Libertadores. Pelos outros países. Está se cancelando shows? Fiquei sabendo que cancelou o prêmio de Fórmula 1 da Austrália. Mas e aqui no Brasil? Fora que a livre manifestação é assegurada pela Constituição. Então, eu acredito. Se aparecer alguma força policial, alguma coisa assim. Eu acredito que o cidadão poderia sim processar o Estado. Caso venha a polícia militar. Venha, sei lá, tentar dispersar alguma coisa assim. Processa o Estado. Porque isso é inconstitucional. Até o próprio governador do Distrito Federal, parece que é o tal do Ibanez Rocha, parece que já quer proibir de antemão o encontro de mais de 100 pessoas em um local público. Mas em um local aberto, não tem lógica. Fora que no Constitucional, é assegurado a nossa livre vontade de reunião pública. E o local é local aberto. Se você fosse num local fechado, num estádio de futebol, num, sei lá, num galpão, num auditório, aí eu entenderia. Mas num local livre, espaço amplo, não tem lógica isso. Eu não consigo conceber um negócio desse. Como também não estou concebendo algumas coisas assim. Tá certo que lá o Donald Trump cancelou todos os voos vindos da Europa. O país é dele, ele é o presidente do país dele, né? Mas e os outros? Os outros presidentes proibiram alguma coisa assim? Tá tendo toque de recolher? Não. Então, qual que é o medo de ir na manifestação? Que nem eu já vi a Carla Zambelli mijando pra trás, né? Essa mulher, sei não, hein? Já estão falando que ela não é tão confiável assim. Então, vão na manifestação, não tenha medo. Se o problema é medo que você vai pegar o coronco, vai passar pra alguém que vai ficar doente, vai, sei lá, vai de máscara, vai de luva, chegue em casa, toma um baita de um banho, sei lá, faça alguma coisa assim, tome as precauções, mas entenda que a situação exige, a situação exige que a gente vá apoiar o presidente, apoiar o governo, porque o que o Congresso está fazendo é uma culpa sacanagem. Rodrigo Maia e o Colombo estão sacaneando o governo, estão sacaneando você. Inclusive, com a derrubada do veto do BPC, um quarto da reforma da Previdência já foi pro saco. E aí? Eles não entendem isso. Ou seja, mais aumento de gasto público, né? E aí? O que a gente vai fazer? Então a gente tem que ir na manifestação. Aí eu entendo o que o presidente quer. Ele não é, ele não é leviando. Ele está ativo com cautela. Mas, ele não proibiu, não falou que você não deve ir. Ele só falou, não, eu acredito que pode ser arriscado, a gente tem que tomar cuidado. É uma questão de interpretação. Então eu acredito que a gente deva ir sim. E cuidado com esses malucos. Cuidado com o exasprado, o manotóquio, esse tal do dom, entre outros safados, pilantras, picaretas. Eu não tenho medo de falar disso. Eles são uns picaretas, safados, embusteiros, que vocês só querem lucrar com o medo. Então essa guerra da informação. A informação é a nossa maior arma. Hoje a nossa guerra é a guerra de informação. Não é guerra com arma, não é guerra com qualquer tipo de bomba. Isso aí é conversa. A informação é a arma mais eficaz. Sem informação não adianta você ter o melhor arsenal, qualquer coisinha. O que se vence uma guerra é com informação. E a desinformação é a arma do inimigo, é a arma do capeta. O capeta é o pai da mentira. Então, cuidado com gente mentirosa, com gente pilantra, com gente safada, que quer te colocar medo, quer te colocar pilha. Inclusive, eu tive uma pequena discussão alguns dias atrás com uma pessoa que eu gosto muito, que ela veio brigar comigo. Porque eu estava comentando sobre a questão do que está acontecendo. É muito difícil você falar para quem está de fora desse local do YouTube, que está vendo a situação do YouTube, elas não entendem o que a gente está vendo, está observando as pessoas que estão fora desse universo do YouTube, das tretas da direita, das tretas do que está acontecendo aí, que elas acham assim, essa pessoa não acredita que tem gente que acredite nas bobagens que estão acontecendo. Ela acredita piamente que as pessoas não são capazes de acreditar nessas besteiras, que é fake news achar que tem gente que cai em fake news. Eu falei para ela, não duvide da capacidade da burrice do ser humano, do ser humano cair em falácias. Tanto que tem gente farmando com isso. Tem. Você acha que não? É o que mais tem. Gente plantando medo. Se isso não acontecesse, Jim Jones não teria tirado a vida de quase mil norte-americanos na Guiana. Em Johnestown, foi até colocada a Vila em homenagem a ele. Jim Jones levou a alma de quase mil pessoas. Por quê? Acreditar na seita maligna dele. Coisa do capeta. Doente, maluco. Não estou falando que esses caras que eu citei são nesse nível, que vão tirar a vida de pessoas, mas são pessoas. Essas pessoas que eu citei, esses malucos, safados, picaretas, bandidos, eles enganam as pessoas sim. Porque eles colocam medo na tua cabeça, te deixam empilhado, você fica preocupado. Hoje eu fiz uma live e eu li o nome, o estilo dos vídeos, tanto do Exas Prado, quanto do Mano Toque, do canal do Dom. o título das lives deles, já que eles fazem lives, são uns desocupados, uns vagabundos, só fica na internet falando de live ganhando, claro que estão ganhando, porque o canal desses caras é monetizado, eles ficam ali horas e horas e horas. o título das lives deles, pretensamente já encaixa a alta e tudo que eles falam não aconteceu. O senhor Exas Prado falou que a barragem de Santo Antônio ia estourar. Tá lá, gerando energia, porque a energia de Santo Antônio vai pro sistema interligado nacional. Pra ir pra energia, pra ajudar a Copel, que é a empresa de energia do Paraná, a abastecer a casa dele com energia, pra ele ter a internet dele, pra falar bosta. E aí, estourou a barragem de Santo Antônio no Rio Madeiro, o Exas Prado? O título de uma live sua de mais de um ano atrás? Se liga, cara, toma vergonha na tua cara. Por isso que aí a gente tem que fazer vídeo, porque você tá colocando medo nas pessoas, cara. Toma a tendência na tua vida, cara, para com isso. Não é só coronga, não é só coronga, não. É a intervenção, é que Bolsonaro tá com câncer, é que não sei o quê, que vai ter guerra civil, que vai ter terceira guerra mundial, que é iluminati, aí vem o pessoal da Terra Plana, que o mundo vai acabar. Gente, eu não é uma guerra de informação. Complicado, né? E eu fico por aqui. Falou, galera.